E conversar com o João Roberto Kelly sempre existem novidades. O sucesso que ele fez no carnaval com a Lolojumar, inusitado no mundo. A audiência total, a frequência total e gente falando com a gente na rua o tempo todo. Estourou a marchinha. Mas tem uma surpresa. Deixa ele falar pra gente. Bom, conversar com o João Roberto Kelly é um prazer sempre, porque é o dedo do sucesso. A Lolojumar foi a música mais cantada no carnaval, nós todos fizemos parte. Como é que você vê esse sucesso? Teve a marcha no xixi, mas eu acho que essa superou. Ah, sim. A Lolojumar é uma brincadeira, né? Uma coisa gostosa que o povo aceitou. Nós colocamos na internet, você participou da gravação, você e a Sida me deram esse grande prazer. E a música foi indo, foi indo, foi indo e colou. Não é uma sátira maldosa, é uma grande brincadeira, porque o carnaval, no fundo, o que que é? É uma grande brincadeira, né? Você é um cantor de meio de ano também. A gente fala assim, um cantor que canta o ano inteiro, o MPB. Você tem vários sucessos. Pode citar pra gente, porque talvez a plateia não lembra, marca muito a cabaleira do Zezé, mas esquece do ano inteiro. É, cantor, mais compositor, não é? Mor Márcio, não é você? Chegou na minha vida lentamente. Pras mulatas sambar e tem aquele gatinha que dança essa, que o corpo fica todo mole. Uma homenagem ao Rio de Janeiro. Esta é a Praça Onze, tão querida. Foi Estácio de Sá quem fundou. E São Sebastião, e daí por diante, né? E o Times Square, que já usei teatro. Bom, agora vem uma surpresa pra Copa. Pode ser divulgada? Pode, pode ser divulgada. Já tá bolando em casa? Primeira mão, não. Eu não vou cantar exatamente, mas vou dizer que já fiz. Uma marchinha pra Copa. E você está convidado. Estarei lá presente. Já disse ok. Você está convidado, você disse ok, sim, a Cida também. Formar aquele mesmo grupo do Alô, Alô, João. Deu sorte. Que deu sorte, e vamos gravar. O início da música diz assim. Já encomendei meu sorriso. Dessa vez não vale chorar. Quero ver o mundo gritando. Aí vai, segue, segue. Não samba, canção, não? Não, não. A marchinha mesmo? A marchinha mesmo, a marchinha. Vai se chamar Marchinha da Copa. Isso vai ser lançado antes da Copa. Deve ser lançado agora, em abril. Agora, quando você vê, por exemplo, o Ratinho canta o ano inteiro sua música, por exemplo, né? Cabralheira do Zezé, ele brinca com a orquestra. Você fica envaidecido ainda. Olha aí o Lau, olha meu filho ali cantando. Não, você disse muito bem. Você disse muito bem. Não, é sempre uma sensação muito gostosa, muito agradável. Não é essa coisa de, ah, mas eu sempre fiz sucesso. Não, nada disso. Cada vez que toca, parece que é a primeira vez. Compor é como ter um filho? É, é isso mesmo. Você cria, você tem amor àquilo que você faz. E eu considero as minhas músicas filhos meus. Todas elas. Então, quando me perguntam, qual é a música que você mais gosta? Digo, todas. Todas as músicas minhas. Existe alguém que você não acreditava e estourou? Não precisa falar, precisa dizer quem é, não. De personagem? Cantores. Esse começou devagarzinho e aconteceu. Foi um milagre. O que é que é? Não, eu acho que quem canta, quem faz sucesso merece, sabe? Eu acho muito difícil essa coisa. Ah, porque fulano foi fabricado. Não, não. Se você observar bem, Fernando, você que é um grande ator, você sabe disso. Tem lá uma centelhazinha de arte e de sucesso dentro dela. Quem é João Roberto Kelly para você? João Roberto Kelly é um sítio simples, que fez sucesso, faz sucesso, graças a Deus. Mas eu considero o sucesso uma coisa que vem de Deus, sabe? Eu sou uma pessoa que acho que eu vim com uma missão. Uma missão de fazer música. E eu faço música para alegrar o povo. Vamos dar um abraço. Porque esse é o homem, além de ser meu vizinho, é um grande amigo e um grande compositor. E é eterno, eterno. João Roberto Kelly é gente carioca. Muito obrigado, Fernando. Olha quem diz. Gente mais do que é carioca.